O que o assassino convertido de Santa Maria Goretti pode ensinar sobre os perigos da pornografia? Em sua carta-testemunho, Alexandre Serenelli faz um alerta aos jovens que não se incomodam com o caminho do mal que o levou à ruína. Para muitos, libertar-se dos vícios sexuais é muito difícil. É por isso que precisamos da ajuda de Deus, bem como de programas sólidos que conduzam ao caminho da liberdade. Uma forma de invocar a graça de Deus é fazê-lo pela intercessão dos santos. Seu nome era Alexandre Serenelli, de 1882 a 1970, mais conhecido como, o vizinho de 20 anos, que tentou estuprar Santa Maria Goretti, de 11 anos. Quando ela lutou contra seu ataque, implorando para que ele se lembrasse de sua própria alma, ele a esfaqueou 14 vezes. No entanto, em seu leito de morte, Santa Maria Goretti disse, Eu perdoo Alexandre Serenelli, e o quero comigo no céu para sempre. Alexandre foi enviado para a prisão. No entanto, Santa Maria Goretti apareceu a ele em sua cela e o perdoou novamente. Isso teve um impacto profundo na vida do jovem, que logo em seguida, iniciou o caminho da conversão. Ele permaneceu na prisão por 27 anos. Assim que foi libertado, Alexandre visitou a mãe de Maria Goretti e também pediu perdão a ela. Ambos assistiram à missa juntos e se reconciliaram. Alexandre, então, se mudou para um convento franciscano e lá trabalhou como jardineiro pelo resto de sua vida. Antes de sua morte, em 1970, escreveu um testamento espiritual onde expressou sua contrição, explicando que havia sido consumido pelo vício em materiais pornográficos, muitos dos quais fornecidos. Por seu próprio pai, disse ele, tenho quase 80 anos e estou perto do fim dos meus dias. Olhando para o passado, reconheço que na minha juventude percorre um caminho falso, o caminho do mal que me levou à ruína. Vejo que a maioria dos jovens, sem se incomodarem, seguem o mesmo caminho, eu também não me incomodava. Alexandre desejou muito seguir o exemplo de Santa Maria Goretti e escreveu, e agora, com serenidade, aguardo o momento de ser admitido na visão de Deus, de abraçar novamente meus entes queridos, de estar perto de meu anjo protetor e minha querida mãe, Maria. Sua vida arrependida tornou-se uma inspiração para muitos, e uma oração para a glorificação de Alexandre Serenelli foi impressa e disponibilizada aos peregrinos que veneram as relíquias de Santa. Maria Goretti. Embora sua causa de canonização ainda não tenha sido aberta, espera-se que um dia seu exemplo seja oficialmente reconhecido pela igreja. Os indivíduos são encorajados a usar a oração e invocar sua intercessão, pedindo o milagre. Especialmente para os viciados em pornografia, Alexandre pode ser um poderoso intercessor, pois conheceu em primeira mão as consequências mortais do pecado. Se gostou, inscreva-se no canal, fique com Deus e meu muito obrigado.